Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo aqui no canal, dessa vez fazendo um vlog novamente porque cara, estou gostando de fazer vlogs aqui, dessa vez cara, eu estou com uma coleção de drones gigantescamente gigante e vou mostrar para vocês, cara, eu quero voar com todos, eu comprei muitos, muitos, muitos porém tem um que eu queria que funcionasse, que já estava muito bacana e que eu não estou conseguindo fazer ele funcionar e vou ver se nesse vídeo, se eu consigo botar ele para funcionar, ele é prova d'água, ele é indestrutível só que eu não consegui botar ele para funcionar ainda, eu vou virar aqui a câmera para vocês não ver eu coloquei ele já aqui em cima da cadeirinha, do jardim, vamos lá, vamos ver o que eu não estou conseguindo fazer voar é esse aqui, velho, ele é prova d'água e é praticamente indestrutível ter esse controlezão aqui bolado temos esse aqui que é uma bolinha, que ele é tanto um carrinho como um drone ele sai andando assim no chão, rodando e depois quando quiser ele voa e sai voando com um dronezinho com essa proteção aqui embaixo, esse aqui é o controle dele esse aqui é um dos menores drones do mundo, ele cabe dentro do controle dele, galera esse aqui é o controlezinho e ele está guardado ali dentro, eu já vou, cara, eu vou até pegar ele agora para vocês terem noção do tamanho desse drone olha o tamanho desse drone, ele filma, cara ele filma, tira foto ele é muito bacana, ele é muito bacana e é muito estável, galera ele é muito, muito estável, muito fácil de se conduzir temos esse aqui, que é muito parecido com aquele ali também, que ele é muito estável tem uma camerazinha aqui também e ele faz, ele dá aquele backflip, tá ligado? dá uma rodadinha mortal para frente, o controlezinho dele e esse aqui que eu achei que parece aquelas, cara, aqueles ventiladorzinhos que tem dentro do computador do computador, esqueci o nome, cooler, parece um coolerzinho, olha ele também voa e acende essa mãozinha aqui na frente à noite ele é um espetáculo, o controle dele, ele não é tão estável porque a gente mexe assim, ele para baixo, aí começa a botar para cima e começa a subir e a gente tem que ficar controlando ele já esse aqui, a manete dele é solta, a gente deixa ele parado no ar e ele fica totalmente estável e eu vou fazer uma corrida com esses dois, não vou fazer uma corrida mas cara, eu queria que o grande funcionasse, que eu ia tacar ele aqui dentro da piscina ia deixar ele submergir, ir lá no fundão e depois a minha ideia era botar ele lá no fundo, no fundo da parte mais fundo da piscina depois subir com ele, dar aquele mortal, tá ligado? e na hora que ele desse mortal, ele ia jogar água para tudo quanto é lado eu vou ligar todos ali agora, vou mostrar um por um e no final vou tentar ligar esse que eu não consegui, que eu estou enraivado, mano que eu não consigo ligar esse maldito drone ele liga, eu não consigo botar ele para voar bom, mas vamos a isso, vamos ligar ali todos agora só andei um pedacinho aqui no jardim e já estou quase morrendo mas beleza, vamos a isso beleza galera, o primeiro que a gente vai andar vai ser esse aqui que eu acho ele muito fera e a gente vai começar por um dos mais maneiros primeiro, porque nós somos malucos, velho vamos ligar ele aqui, espero que tenha bateria ele é muito simples de funcionar, liguei aí nós temos que conectar o controle nele bota um para cima, um para baixo e acho que ele já está, deixa eu só apertar aqui ele está galera eu vou botar ele aqui no chão, vamos embora ai, meu dedo, quase que eu não comi a unha fora ele é muito, muito estável galera, ele é muito estável olha só, eu só estou controlando ele para um lado e para o outro ele está longe, não está? muito longe eu vou puxar ele para aqui deixa eu botar aqui a velocidade dele no 3 ai ele fica muito rápido, olha olha como é que ele fica rápido esse aqui, ele é muito estável mano eu boto para cima, ele fica na altura que eu botar aqui porque está vento e ele é um drone muito leve ai meu Deus deixa eu tentar para ver ele para aqui vamos botar aqui perto da casa para a gente ficar dá para ver melhor beleza porque ele é vendinho né aí é, a Duda está atrás das câmeras e ela não quis aparecer porque ela falou que não está arrumadinho mas está lindo que eu acho vamos dar um mortalzinho e ver se ele consegue ai 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 espera aí dá um mortal ele é muito cocô de linho velho vou botar a velocidade 3 1, 2, 3 está em velocidade 3 galera olha como é que ele fica muito mais rápido espera aí dá um mortal mesmo olha isso que maneirinho ai que legal dá um mortal? vai vamos dar um mortal aqui pertinho galera vamos ver esse aqui galera é basta a gente encaixar o fiozinho aqui embaixo que ele já começa a funcionar sozinho já liga e tudo ele é maluco mano ele já fica ligado por isso que o fio dele fica solto e ele é bem difícil de controlar deixa eu ligar aqui sempre que for ligar o controle o controle para baixo galera ai vai para cima vem para baixo fez a conexão olha como é que isso aqui é difícil ó aqui eu controlo a velocidade dele velho a velocidade da hélice deixa eu ver onde é a frente dele eu acho que ele é assim vamos tentar fazer ele sair da minha mão ele é muito difícil ele é muito difícil nossa beleza galera vamos tentar levantar ele e fazer ele ir para algum lado mano ele é bem difícil de pilotar muito difícil olha velho é complicado demais aquele pequenininho é muito melhor tá ventando muito ele é muito leve muito leve mas vai embora e se eu jogar ele para cima e ativar ele acho que dá bom será? tem que ser rápido já era galera está todo para baixo ele foi embora tá vocês viram que ele desapareceu no céu e caiu aqui eu não sei se ele vai estar funcionando ainda eu acho difícil vamos ver esses vans são inquebráveis olha ele fazendo força contra o vento mas não vai ai meu Deus cai é melhor ele cair do que o vento levar ele ele está ventando muito muito beleza galera eu vou fazer ele sair daqui e vamos ver se o vento melhorou um pouquinho para a gente olha ele é muito difícil de controlar ele dá backflip também viu olha eu vou fazer ele dar aqui pertinho dá um backflip mano ai não dá para ver ele olha galera agora vamos para um que eu acho mais fera velho esse aqui que ele é tipo um carrinho controle remoto e depois sai voando porque quando eu aperto esse botão aqui ai 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 esse botão aqui ele não tem força para voar mas tem força para andar e eu vou fazer um teste para vocês verem eu desdudo que na grama ele não anda eu acho que na grama ele anda ele chegou agora recentemente vamos fazer os testes tá galera vamos tentar passar com ele aqui nessa trilhazinha aqui não voa não não voa não não voa não ai meu Deus volta para cá isso calma 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 menino vamos virar vamos virar calma vou controlar aqui para não voar nossa ele é muito rápido ele é muito governado ele é muito maneiro mano olha 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 deu uma burrada em dúvida galera que ela vai ficar triste não dá para sacar ele na água galera já que esse maldito não está funcionando só de ruim eu vou afogar ele morre demônio morre morre maldito a ideia era eu tacar ele na piscina e ele ser assim molhadão dando piruleta mas não foi possível morre maldito vamos encher ele mesmo olha lá as hélice dele rodam e agora eu ligava ele e ele estava funcionando só o que ele precisava era um choque elétrico mano eu vou até ligar vou até ligar né vai que funciona para cima para baixo funcionou funcionou demônio segura aqui eu não acredito velho eu não acredito vai se ferrar meu filho meu filho cara eu juro ele não funcionou eu joguei ele só para afogar ele mesmo para ele parar e agora o demônio funcionou velho filma ele olha ele caraca ele só precisava de um choque mesmo e agora morreu vamos ter que pescar ele amor vamos ter que pescar ele vamos ter que pegar aquele negocinho e buscar ele velho eu não acredito mano eu não acredito ele só precisava de um choque velho que maneiro não encontrou jogar não eu juro eu juro eu só joguei ele dentro d'água para afogar ele de hora hora nenhuma eu pensei que ele fosse funcionar e ele funcionou velho porque ele só precisava ser afogado mesmo tá vendo quando alguma coisa vocês não funcionar vocês pegam e tagam na piscina que volta mentira não volta não o Ludo foi pegar o negocinho para a gente sacar ele embaixo da piscina e conseguir resgatar ele de novo vamos fazer o resgate já vamos voltar para ver como é que ele voa galera cara eu estou muito feliz galera resgatei ele me molhei um pouquinho mas faz parte do meu show faz parte do meu show meu amor Cazuza moleque vocês nem conhecem beleza vamos fazer ele voar vamos mergulhar na piscina e vamos continuar com ele voando que nós estamos doentes vocês já viram que ele é maluco velho vai meu amor foca no drone espera aí vamos calibrar ele não acredito eu não acredito ele é maluco esse drone está doido será que não é sinal que tem que estar mais perto com o drone esse drone está doidão mano tá eu não estou conseguindo conduzir ele bem se eu pegar aqui aquela mão de Duda mas eu vou aprender galera eu vou aprender eu vou fazer algo muito bacana com ele na hora que eu estava desistindo de gravar com ele o maldito funcionou e a gente tem que estudar um pouquinho para ver como que é eu acho que a água fez as 4 horas rodarem junto e tipo disparou uma ignição alguma coisa assim do gênero mas foi bem bacana e é isso galera fiquem agora com o finalzinho do vídeo porque eu terminei de gravar e o drone não estava funcionando aí eu sentei aqui na piscina falei um monte de coisas que vocês vão ver agora e depois eu cismei assim e falei vou gravar tentando botar ele para funcionar e ele funcionou então fica aí com um pedacinho que eu achei que ele não ia funcionar nunca bom galera agora vamos tentar colocar esse grandão aqui para funcionar até hoje ele não funcionou se bem que eu tentei 3 vezes está aqui o controle dele esse maldito carinha surdo ele está ligado aqui estão vendo as luzinhas dele está ligado está de dia está vendo muito bem cara ele é um drone praticamente inquebrado pode pisar em cima pode tacar na água pode bater na parede acontecer o que quiser que era suposto ele continuar funcionando mano mas eu acho que não é isso que está acontecendo está aqui nos drones ó bom vamos tentar sincronizar ele aqui mas eu acho que não vai dar ó tá já era para ele estar ligado sincronizado ó a gente bota aqui o canal dele mexe ó lá mas ele não sai vamos calibrar ele pronto isso aqui é a calibração dele ele não anda velho maldito drone eu estou vou quebrar esse drone por isso que eu não gosto de comprar troço na China velho pedi troço da China demora pra caramba pra carregar e pra chegar e quando chega não funciona bom mas esse foi o nosso vídeo aqui do drone eu estou sentado aqui do lado da piscina mesmo porque eu sou maluco o Dudu está morrendo de rir de mim mas é isso galera esse nosso vídeo ele vai ficar por aqui se quiserem ver outros vídeos relacionados a outras coisas deixem aí nos comentários que vocês querem ver e muito obrigado galera pela audiência de vocês por terem assistido esse vídeo aqui até o final quem assistiu até o final escreve purê de banana nos comentários que é uma delícia velho e uma coisa que é muito gostosa é feijão com leite ninho coloca uma concha de feijão no teu prato e uma colherzinha de açúcar de leite ninho tira a foto e manda no Instagram e come velho mistura e come feijão com leite ninho é uma delícia mano mas é pra fazer mesmo bom galera esse nosso vídeo ele vai ficar por aqui as maritacasinhas são um show mano as maritacasinhas são um show nosso vídeo vai ficar por aqui provavelmente eu vou aumentar a quantidade de vlogs no canal porque vlog é bem interessante de se trazer tive um final de semana muito fera e é isso pessoal muito obrigado vocês assistiram se você gostou deixa aquele super like é muito importante pra ajudar aqui na divulgação do canal e eu agradeço de coração a todos vocês pessoal um grande abraço fiquem bem e eu agradeço e eu agradeço um grande abraço